Então por que lado? Eles estão pelo lado direito ou lado esquerdo? Pelo lado... Pela contramão, pela contramão. Tá, positivo. Então provavelmente eles estão beijando, deve ter gente na montanha que eles estão passando, tá? Sim, provavelmente. Ô, tem moto aqui atrás da prisão, tá Yellow Jack, não tem mais visual. Não tem mais visual. Vai. A gente tá voltando no cidade, que o vídeo quebrou aqui. Você acha que eu seguro da vocês? E todos os caras juntas, juntas. Não, não, eles foram embora, tá? A gente fez a visualização em Yellow Jack. Mas era dos caras? Era dos caras? Era dos caras. Quando você pega essas motos, Rafa, o Mikéz, prioridade na rádio e pede pras outras motos ir junto com você. Pegou gente separada, vai junto e mata esse cara separado. Mano, se liga, se liga, a prioridade de começo é a gente matar a moto dos caras, tá ligado? Depois a gente vai colocar no cindado. Ele passou o pedido contrário, ele só... A gente só viu ele que era o dia que eu passei na rádio, meu irmão. Não, não, fechou, fechou. É o que eu tô te falando assim. Mas é bom que a gente já tá empatidando com a nossa prioridade, entendeu Mikéz? A prioridade é primeiro matar todas as motos, depois a gente vai buscar os cindados, tá ligado? Provavelmente os caras dos blindados tá peitando, os caras de moto dos mil vão pé. Os blindados tão tudo voltando, os três, quatro, cinco. E continuam pela mesma mão o tempo todo. Não, é isso. Sim. Eles foram na montanha da esquerda, próximo onde obra provavelmente, ou no Barney lá no Dino, mano. Entendeu? Essas montanhas todas aqui, da indústria, da língua de óculos lá na frente, podem estar aqui pra elas. Sim, sim. Eu tô achando que o bait deles pode ser ali na bola laranja, dentro daqui a noite, ou em cima da fábrica também. Pra pular lá de PQD. A fita é só caçar a moto, matar a moto, nós matamos todo mundo o resto. Exatamente, rapaz. Tem que achar a moto. É, os blindados vão ficar rodando por cento aí, os blindados tá pra vocês ou tem gripe? Mano, eu tô sozinho aqui no alien. Os blindados tá aqui em cento, mano. Tá, fica rodando por cento. Deixa essas motos se separar, tá ligado? Quando você vê motos separadas, pede calma aí dos moleques que estão na moto ao Bar Brasil, e vai colar com vocês a tomar cento desse cara. Mano, eu preciso de alguém aqui comigo no alien, mano. Que não dá pra usar binóculos aqui e ficar solto e tomar de lado. Eu solto aí, eu vou blindar. Eu tô olhando de binóculos lá no fundo pra ver se eu vejo alguma moto. Tô voltando pro norte aí. O que tá aí, Gordinho? Chega aí. Tô aqui. E qual é o barão? Aquele padrão que nós tava no começo. Aham. Ah. Essa venta parece sacrê também. O blindado tudo fazendo a mesma rota de novo, descendo na frente do Mega Mall. No sentido de prisão. O blindado deles, tá ligado ali pela esquerda. A mão sempre pela esquerda. também 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 vai lá ficar indo voltando também e isso é tipo lá no barzinho não só vai ter ele na frente para mim não vai se viu aqui mano só para cá vai ter coragem de virar dor rápido não se preocupa em dropar só vai do lado até aqui na frente volta que ele falou não é dá uma girada ali na frente como é que é o mano não tô querendo lá até ali na frente não não precisa ir vai dar medo você tá virando por aqui essa pedra aqui ó os caras saibam nessa pedra na frente sou eu aqui na do lado do centro e só pega você tá com quem na moto virão virão tá de PT né virão sim lembra as pessoas que estão de PT se você quiser tirar de PT em cima da moto tem que parar de mirar puxa a G3 tá porque senão vai descer com a piscina mão ó tem um carro passando o motoclube do norte aqui mano um só dele viram gruda rapaziada gruda rapaziada gruda rapaziada e no sentido tem de short mano tá na frente da favelas laranjas tá vou trocar aqui na frente da a gente vai passar em frente o motel abandonado agora pera 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 não é a mesma coisa mas é do acho que é do outro acho que não é deles não eu gostei desse drop em pai entendeu e não acho que tem carro assim virão acho que é eles não estão de panameira né não ele tava lá não é não é eles não é eles não eu dei o tava dos moleques evitando aqui volta e volta e volta e volta e volta e volta e volta o peso da guerra né velho o peso da guerra mano cê é louco olha que grudar grudou mano se nós for manter com o alien dominado eu suco mega mal e quebra os pneus de blindar tudo que eu faço lá pode ser tá ligado mas o alien tem que ser nosso o tempo inteiro pra eu não tomar costa mas tem que pegar o time alguém tem que ir lá na ponta e pegar o time que ele chegar lá para nós subir tá ligado para não ter perigo dos caras trombar na gestante ou chegar perto sei lá ah não sobe aqui por trás mesmo eles não vêem nós não blindado aqui é você né Mari no hum pega pega uma direita aqui a perigoso dele uma também mas não to vendo ninguém daqui não Tá que saiu de binópolis. Eu nem sei como é que sobe no mais alto. Não tem como não, só para a queda, você acha? É. Você aí embaixo? Algum blindado aí tem que abastecer? Fora que ele tá do outro lado, tá legal? Pra quem precisar de abastecer... Pra quem precisar de abastecer, mano, abastece rápido daqui a estende, mano. Que estende é nosso ainda. Já vou abastecer? Tá, pode abastecer. É... Mari, acho que a bué de vocês ficar um pouquinho mais embaixo da montanha pra dar consultações pra eu não tomar costas. E eu vou ficar daqui pra pegar a info por eles. Troca alguém que vocês tem comigo aqui, pra olhar a minha esquerda, pra cobrar eles de novo. Nós vamos abastecer também, pai. É ele. Cadê a outra moto que tá aqui no Allen? Não sei. Abastecer onde, chefe? Curiosidade. Vou abastecer aqui do lado da antiga favela dos laranjas. Vai sende, sende. Não é não? É, sende, pô. Deixa eu tomar nele. Agora o pé da bomba é aqui onde? Não, não, não. Fica aí, pai. Olha aquela rézinha, né? Considerada. Cê vai quebrar. Caso eles venham a tentar te trembalar algo do tipo, cê fica no safe, só fica aí e não troca tiro. Só se tiver na sua vantagem, se tiver confiante. A Mari tá na sua direita, ela vai te dar cover, e eu tô aqui em cima pra te passar toda a cal. O climinha tá hostil. A galera tá olhando. Tô do puto puto puto. Tô do puto esculação. Morremos. Vamos. 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 Vezes. Vezes blindados azul, tudo sempre do cidade pela contramão, vi, boy! Cidade? Cidade? Cidade. Eu tô vendo de Grey, pra que eu não a montei aqui, tá ligado? Eu estou descendo. Eu estou descendo. Eu estou descendo. De paleto na contramão, tá ligado? De paleto? É o mesmo caminho que a gente está fazendo. E eles estão vindo para o sentido da prisão? A raio da prisão? Qual? Só que na contramão, entendeu? Será que está a fazer adiantar o túnel? Não, não dá não. Já passou, pô. O que é somado na sua frente? Olha o Sasori. Fura o pneu. Fura o pneu. Nada, ninguém dropou. Seguir o reto, quebra tudo. Fura o pneu reto. Fura tudo reto. Um foi reto, dois foi reto. Quatro foi reto. Mari, fique esperto para caso alguém tente rotação nele e costas. Eu vou descer aqui. Relaxa, Mari está nas suas costas para te dar o cover. A raio daí, tu furou algum pneu? Não sei. Não dá para saber. Estava muito longe, é muito ruim. Tá. Eu já tenho que sacar o raio daí. Ele está voltando, ele está voltando. Voltou, voltou. Estão no trilho. Eles estão no mesmo lugar, galera. Só que um pouco para a direita mais. E eles voltou só dois, tá? Aqueles trilhos da indústria, né? Sim, sim. É, da indústria. Provavelmente, deve estar tudo... Os caras da moto que a gente não vê eles aí. Deve estar nessa montanha aí, mano. Parada. Um, 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 um. Terceiro raio, de novo. Fura um pneu, fura um pneu. Beleza. Vamos lá. Fala um pneu. 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 Ali na prisão já não é nosso mais, né? É, na prisão acho que não. Fala um pneu, aqui na nossa direita. Fala um pneu. Olha os caras subindo. Moto subindo aqui? Eu sei. Tô começando a ficar pensativo com o bagulho do pneu, mano. Por quê? Você acha que a gente precisa de pneu extra? Mano. Mano, acho que se a gente descer, nós vamos tomar, dedé. Não, não vai lá. Pra voltar, você não acha que nós vamos ter que voltar para o example? Tu precisa de moto aí sozinho? Pega essa direita aí na que é negativa onde o Lenon amassou na guerra, sabe? O quê? Aí onde o Lenon amassou na guerra, na direita. Tá vendo? Onde é que é a moto da fritada? Só que mais pra direita. Não sei, sei. Se você ficar na que é negativa lá, não tem ninguém. Aqui é nosso, mas tem info. Provavelmente eles não estão lá, não. Tu consegue furar os pneus dos caras ali, ó. A bala chega lá. Mas onde é que estão os seus blindados aí? Vem cá, vem cá, Colorado. Aeroporto aqui. É, Colorado pode ser. Valeu. Vai, puxa, faz pra. Tô com cuidado aí onde vocês estão que pode existir. Lá naquela moita lá. Onde o Galego... Ó, os blindados passam lá na esquerda do 3, ó. Sai daí. Passa blindado no trilho de novo. Provavelmente... Como está sendo furado o pneu, eles estão pegando o covê do cara pra trocar pneu, mano. Ah, difícil. Valeu. Mas eu, o Polpo e o Kolarov... Eu vou subir em cima da loja como eles vão ficar mudando o covê, tá ligado? Sai, 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 sai. Que eu vou ficar furando os pneus. Vem, 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 vem. Pega a visão. Mano, ó, ó. Pega a visão. Eles entrou... Nossa. Tá tudo na highway aqui, vem. Deixa eu descer. Entrar a rua, eles me viram e voltaram. É, eles entraram a rua ali. Ele me viram e voltaram. Tá vindo sentido paleto no Sazuri? Não, não, não. Tá voltando na cidade. Tá contra a mão. Fica daqui, Igor. Não é uns quatro carros. Tá. Rápido demais. Eu tô vendo. Passar no ponte. Samurai, você já subiu na loja? Se for o momento de quebrar. Não tô vendo, nada ainda não. Samurai, deixa eu ir pela rua ali. Tá ali, Samurai. Calma, calma. Depois da indústria acente do paleto, você consegue avisar? Ô, Leandro, Leandro. Consigo, eu vou voltar pra lá. Os caras da moto... Uns três da moto. Vieram atrás de nós aqui na fazenda, tá ligado? Três motos. Mano, não tá rebelde. Não tá rebelde lá, rapaziada. As motos já estão no gordinho aí, mano. Vem rebelde. Vem rebelde. Vem rebelde. Rebelde, onde que rebelde? Onde que rebelde? Onde que rebelde, Dede? Vamos tentar pegar esse carro aí. Vai, Dede. Três de nós. Três de nós. Volta ali, mano. Pega ela. Vem rebelde aqui. Vem rebelde aqui. Esquerda aqui? É bom vocês aí ter blindado montei. Só ET. Interessante pra nós manter o ET, né? É bom, é bom, montei. É bom, montei. É só as motos, rapaziada. Só as motos pra ir atrás das outras motos. Rebel, né? Exato. Rebel, tamo aqui. As motos estavam ao redor aqui, mano. Não sei. Mano, elas não vieram pra cá. Só que elas voltaram pra fazenda lá. Claro. Eu sei que eu tô lá. A fazenda não vale, né? Eu acho que o quebra, eu acho isso aí. É aqui na frente o trilho que eles estão falando? É aquele lá do bar. É lá do outro lado. Lá na frente, lá na frente, lá na frente. Lá naquela... Ó, escuta. Tem cara do bar, né? Mas é que eles falam aí só a moto. Eu acho que não é bom nós ir, não, mano. Não, não, não. Tô suave, cara. Ah, ainda bem que você passou essa calça, senão eu ia por lá agora. Ainda bem que você passou essa calça, Tá fuso, né? Tá fuso. Pelo laranja que sempre limpou nessas montanhas. Tô olhando onde que tá os caras da... Não sei, eu saí aqui, saí. Mano, o senhor ficou na pedra do... Ele tava sentindo o paleto. Tá demais. Meu Brasil. Acabei de ver o blindado subindo deles o paleto aqui, mano. Eu tô no aeroporto do Trevo. O blindado dele subiu, sentindo o paleto, a favela deles pelo... Pelo trilho. Tem gente parar nas pedras do... Nas pedras do Trevo ali, tentar matar as caras do Trevo. O que é isso? É muito longe, samurai, mano. É muito longe. É longe? Não, não é não. É não. Não, mas acho que não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É mais pra direita, né? É perto do pleco. É, a montanha escutou o pleco. Tá. A gente tava achando que era aquela perto do L, Jack. Brasil, eu tô aqui no ED. Vou dar uma rodada aqui. Ô, samurai, cola aqui um grip aqui. Tá, chegando. Caraca, é jogo de paciência, né, velho? De novo? Ah, nossa, aqui incendi ainda, né? Ai, dedê. Ai, dedê, mano. Caralho, eu vou pra cima desses caras, velho. Pera aí, pai. Pera aí, pai, mano. Pera aí, pai, mano. Vou pra cima, mano. Igual aqui, eu tô só aqui na compresa, pai. Tô... Tô indo. Brasil, faz aquela calça samurai aí, Brasil. Faz aquela calça samurai. É grandão, esquece de me ver, não? Não, claro que não, mano. Vou passar outro aqui, galera. Acho que é melhor. Vem cá, vem cá, samurai. Na ponta aqui, onde tem um... Não, não. Não, pode ir reto. Tipo, bem reto aqui, perto da rodovia já. A casa de fogo aqui. Tá, chegando aí. Os outros blindados tão aonde aí, mano? Uma no Allen, é, boy. Aqui, tá ligado? Tinha fio. Tô dando só aquela vistoriada. Tá vendo a minha moto aqui, Brasil? Calma. Vem pela... Vem esquerda, vem esquerda. Só pra esquerda aqui. Só pra esquerda. Só pra esquerda. Só pra esquerda. Só pra esquerda. Tá vendo aí, ó. Só pra direita aqui, ó. Vindo lá. Vindo lá. Vindo lá. Vindo lá. Vindo lá. Vindo lá. Só pra esquerda. Só pra esquerda aqui na porta da esquerda, pai. Só pra esquerda, aí, ó. Nossa, cê tá mesmo. Tamar aí. Oi, eu vim não sai. Já sabe, não sai, né? Não sai, não sai. Tem como consertar isso aqui? Tê tem, né? Ia ter que dar mó rolê. Mas isso aqui pode matar nós dois também, né? Ou não. Tá vendo? Só se o cara for além da eu acho Mas... Tá ligado? Chances sempre tem, né? Na verdade... Acho que não, acho que não. Filme de longa metragem, hein? O que vai dar prazo? O que vai dar prazo? O que vai dar prazo? É, montei aí embaixo. É, acho que é eu. Tamo rodando em circo, já deve ser uns 25 minutos, véi. Tô pensando em grudar lá naquela pedra do nevo. Fica, fica por aqui, ô Tazor. Mas não fica aí embaixo, não. Ô Dede, ô Dede. Onde você tá? Tô em, tô em incêndio aqui. Tô querendo grudar aquela pedra ali, mano. Você tem isso quando eles passam a rodovia ou não? Quer que eu volte lá pegar esse carro pra você? É, pô. Vou voltar então. Mas o bairro tá aí também, mas eu vou voltar pra lá. Nada. Tem muita gente viva aí. Não, monta aí, monta aí, ô Dede. Pra montar, ô. Eles vão vim da esquerda ou jogar? Sim, mas era... Tá, fácil. Não tem aí, Dede, mano. Ô Braza, eu não posso pegar esse morro da frente esses, véi. Eu ia falar isso agora pra tu. É, eu posso. Vai ser os caras me comer, fodeu, fi. Vai comer? Vai comer? Sim, sim, eu vou ficar aqui em cima. Eu tô no cover. Bloque, Braza. Tem como botar a rodovia? A boa se sustenta aí, ô Dede. Vale? É, a boa se sustenta ainda. Tá. Tá. Ai, tá do jeito, tá. Tem como botar aqui, mano. Tem como botar aqui. Tem como botar a arapuca perto desse área aí, pra quando os caras passarem, os furar pneu, mano. Mano, o foda é que nós tô literalmente... Tem um liderado lá, tô aí, mano. Se mente, se nós givar aqui, os caras podem vir aqui. E, por favor, precisar de imune, véi, porque eu já gostei muito. O deles? Tá com o quadro. O que foi? 170. Eu consigo dropar, você tá de G3? Tá onde? Eu dou sim, faz a praia. Por enquanto não precisa, por enquanto é de Goló. Fechou, fechou. Mano, nós já tô aqui na ponte da highway, no posto do Dino. Tem paleta, Braza? Aham. Não faz ideia. Ó a moto azul ali, na direita. Tá vendo? Olha lá, cara, olha lá. Entra subindo ela agora, ó. Sua esquerda, sua esquerda, minha esquerda aqui, ó. É deles? Eu vou jogar negativo, é que é um vídeo isso aqui. Não, não, a roupa, a roupa. Nada a ver, pai, nada a ver. Caralho, bebê. É, meu amigo. O que é que é o seu ciclo? O que é que é o seu ciclo? O que é o seu ciclo? O que é o seu ciclo? O que é que é? É que é pelo ciclo, viu é? Aplaus蛋... Aplaus Giambique. Revolução trinta merda Energy. Com vocêionei, diz que se inscreveram fechados para isso no clube. Aqui estamos, né, de bobeira, limpando aqui nossa querida Sandy Shores. O cara tá passando o highway ainda, alguém sabe? Mano, eu vi eles voltando, mano. Eles não voltaram de paleta até agora, mano. Voltou de paleta, é. Tomem cuidado, que eles podem fazer a mesma rotação que a gente fez, ir madeireira, cortar caminho e estrenhas de gripe ali, pegou a visão. Vocês viram a moto deles? Alguma moto deles? Alguma hora? Só o Gostinho, só o Gostinho. A gente viu, mano, eles vieram aqui pro lado do... Fazenda aqui, pro lado da Fazenda. Tá, 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 tá. Olha só por aqui, mano, eles têm duas rotações que a gente pode fazer. A que a gente fez, de cortar madeireira e subir pra gripe Sandy, ou ir lá no Zancudo e cortar o Sandy só, pegou a visão? Pet Shop, ali, presídio, toma cuidado. A gente encosta, né? Exatamente. Exatamente. A mesma rotação que a gente fez. Eu tô achando que não tem nosso dropado na trincheira. Não, 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 trincheira é nossa, trincheira é nossa. Tá. Eu consigo ficar fofocado lá, se alguém ficar fofocado na raia, eu passar essa cal. Aí vocês já dropa e dá ali mesmo. Na boca do túnel, Dede, mas isso aí. Então, mas que nós tá, o galera falando... E hoje a noite é de prazer. O cara que tem bom nós, sabe? Uh, tem energas aí, tu? Deixa eu ver. Não. E tu? A gente consegue. Pera aí, eu acho que tem que tirar a arma da mão aqui. Eu não tô precisando. Ah, pera. Fazer não, na brinda fazer. Moro, eu tô daqui já, Panics. Fiz aquela. Eu fui. Foi, foi, meu amigo. Tu fez o quê? Tu fez o quê? Aí. Vixe. Só mantém, Samurai, só mantém. Samurai, fica aí. Fica aí. Eu não vou sair daqui não. Tá malucão? Não, relaxa. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Você vai fazer história, moleque. Vai chegar ali no Zora aqui, sabe? Como é? Vai chegar ali naquela montanhazinha do Aranjo, na recente. Aqui da frente? Hã? Você quer o quê? Essa primeira ou a segunda lá? Pode ser a da esquerda aí, só pra não ver o aeroporto. Tá pedido. Bom, vamos ver que ele tinha que entrar ali. Oh, baby! O aeroporto tá onde? Aqui atrás. Não dá, não dá pra ver nada aqui praticamente não. Não. Cadê os caras, meu amigo? Eu sei, eu sei. Quer ir lá ou quer ficar só daqui mesmo? Não, tá de boa. Não tem ninguém por aqui não. Vai estar espalhado. Mas não vai muito, né? Não tem ninguém por aqui. Ele já é demais? É. Quer dizer que não é nosso? É. Mas tipo, se a gente ficar muito longe dos caras, aí os caras não conseguem chegar rápido, entendeu? Então vou voltar pra onde nós estávamos. É, é. Faz surpresa aí. Vamos. Não, não. Tem nada que quebrou, mesmo. Vou ali na cidade, por exemplo. Tô aguardando a garagem, deixa ele voar. Vai, vai 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 vai. Vai, vai 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 vai. Vamos pegar a bomba ali. Bora, 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 bora. Tem que pegar a bomba em pegar com cinco, por exemplo. Pô, tipo assim, tem mais alguém incêndio aqui? Ou é só eu que a gente? Mas tá no alien. Tô no alien aqui, do FFR, chego rápido. Ah! Pô, essa Panameira que passou por nós aí vai descer pra cidade? Acho que vou consertar esse carro aqui também, velho. Pô, positivo, vamos, vamos. Vem embora, cada vez que a gente descer junto. Tamo largando no Sandy aqui então, hein. É melhor ir pelo Rebelo ou pela Fazenda? Entendeu? É, é os dois, igual. Foi por onde, Bahia? A gente desceu pela Fazenda, Bahia. Vem embora aqui, chego. A vida é uma. Alguém tem info dos caras? Tá móvel aqui embaixo que tá parando? Que porra é essa? Aí é check, Bahia. Aí é só segurar na mão de Deus, Bahia. Dropou uma moto de machinóis no container, mano. Só que eu não vi roupa, velho. É o carro da mata dele. É, mas... Não saiu da mata? Tá móvel. O pneu dele, não é da guerra não. O cara tá de preto. Você avisou naquele grupo de líder que tem, que avisa a guerra e tal? Isso. Aqui a gente já não pode tomar machinóis, né, Bahia? A gente já tá lá. É, a gente desceu, né? Agora tem que subir. Calma, pô. A gente vai subir todo mundo juntinho. Se der errado, meu amigo. Oh, Albarra, Coutinho, Sapeca, Preciso. Não, pô. Quero um, quero um. Quero um. Ah, aqui. Não, não sou. Quando é do rebelde? Do Ali. Do Ali? Peraí que tu não carro, né, pai? Pô, tô sentando aqui, olhando a entrada de Grape. Pra não fazerem o que o Galick falou de entrar, incêndio pela entrada de Grape. Só que eu tô preocupado é com a direita, a amada direita do nada. Que não tem ninguém olhando lá. Não, você fala. É só eu ir dropar aqui e olhar lá. É da raio aí. Mas da raio aí eu falo que não tem aqui da direita. Você tá vendo que tem negativa? É, eu sei que é o Larob, guarda a favela. Ah, é. Quer que eu dropa e não ganhe lavar? Não, não faz caso aqui não. Aqui é onde eu tô já aberto tudo, ó. O que é isso, pai? Pra casa, né, guardar e tirar. O que você acha? S ou N? S, S, S. Acha de roupa aqui, ô, Tapeca. Loja de roupa. Irmão, mano. Pra sentar a virtude. Vambora, galera. Tô. Esse carro estando na lockpick, dá pra guardar ele? Aham. Só que tem que passar a luz. Pisca, meu filho. Respira, que agora... Cara, eles não estavam invadindo essa... Ah, não. Renovei a garagem. Peraí, por que você não falou que não era pra renovar a garagem? Esqueci que nós vamos ser invadidos amanhã, velho. Nossa, tu renovou agora? Sim. Nossa, que abalo. Que abalo, meu amigo. Aqui é razão de dinheiro. Mas tu tá com a chave? Tô. Esse carro é teu? É. Mas eu não podia te deixar de reparar a placa, mano. Olha, mano. Isso aí é longa história, meu mano. Isso aí é longa história. É. Tá esperando lá. Vamos chutar o rapaziada, mas... Boa, vim desse ano e foi aí na contramão. Ah, estamos já. Vamos entrar no central, nós enche o tanque. Baia, vamos estar esperando você no posto do Banco Central, que é abastecendo. Tô, eu tô indo pra aí agora, vem com a impidência. Tô, eu tô indo pra aí. Lá, chupai. Fala, Miquel! Cara, eu sei que pelo blindado fica até mais tranquilo, mano. Ainda mais que você tá matando que sou uma porra, né? Boy, eu tô muito relaxado, boy. De verdade, isso o que tá acontecendo. Eu tô muito relaxado, pô, em tudo que eu tô fazendo Posso dizer um negócio antes de eu voltar pra uma blindada ali Que faz muito tempo que eu não te vigo Que o quê? Faz muito tempo que eu não te vigo Não vai, não vai, é só tirar a máscara Ah, beleza Ah, deixa eu tirar a minha máscara aqui Peraí, tu bateu em mim, foi? Não foi o que você pediu, não? Dá um chute na minha máscara? Não, não, pô, e aí Foi isso que eu tô falando, dá um chute na minha máscara Eu falei não, peraí que eu vou tirar a minha máscara Ah, eu não escutei, pô Perdi um... Pegue aí, ó Let's go, pai Que porra é essa? Fica aqui do meu lado Vai, vai Não quero ir com emoção, sem emoção, boy Cara, com emoção, né, Baia? Mas com emoção nós vamos morrer Isso aí é linhas pequenas, irmão Isso aí é linhas pequenas Ó, o senhor tá com pressa pra morrer Não, não, não Peraí, deixa eu pelo menos pegar minha arma na mão Tu tá de boa Agora, tem aquele negócio Eu posso te levar na boca dos leões pra gente levar um sujo do caralho, tá ligado? Tem o visual do blindado dos caras aí, mano Mas também... Se eles não passaram por paleta, devem estar lá pro Grape, mano Ei, a polícia, porra Grape... Qualquer coisa basta se não fizer Com emoção, chefe, então vem cá, bói Vem cá, me... Ó, eu não sei, bói Meu Deus O mais seguro é por ali pelo meio, tá ligado, bói? Com emoção a gente vai sair vivo? Não Vai, mas o carro vai sair lá piada Aí nós vai ter que fazer um giro Bói, ó, tipo assim Pega aqui, foda-se, vem Vem aqui, chefe, eu vou te ensinar como é que se diverte no meio da guerra, ó Vem seguir na gente Olha aí, mano Copiança, pai Eu acho que é muito mais, tá ligado? Mil graus de desempenho do cara Se ele tiver se contraído Se ele tiver nervoso Mais tenso, né? Custa ver alguém quando veja aquela situação mais crítica Porque ele tá... Mano, o bico já vai dropar, deixa comigo O jeito dele, tá ligado? O pai já vai... Já vai xingando o cara O jeitinho deles, né, mano? É, mano O cara tá fazendo a vida dele, mano Aí, ó Tipo, eu não sei tudo, tá ligado? Mas eu tô, mano, bem flex Mano, o Mickey Aes tá... Mano, o Mickey Aes tá me mandando mensagem E aí, da esquerda Ré, Deus falou Ré, vem E ele tá perguntando se eu dei um soco nele de propósito Que raciocínio, hein, rapaziada Massificado, boy Pita carai Puta que carinha Parece que é aqui, pai Toma, faça calma, faça calma Nossa, droparam Droparam Aqui na frente, o que? Aqui na frente com os caras Aqui no f*** Toma! Cadê TK, viado? Matei um, matei um Dei TK em um, velho Matei outro, matei outro, matei... Matei ruxinho, matei ruxinho Tá vendo os laranjas, eles foram Matei dois, matei dois, matei dois, matei dois Ah, viado, me f*** Entra o caralho Calma, 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 calma Tamo chegando, as motos tá chegando Ah, vem, vem, cê tá Vem, cê tá Não, vem, vem, vem Não, vem, vem, vem Também tem TK, velho Não, pra você não Deixa eu dirigir, né, p*** Não compra o que eu tenho Eu trilhei, ó, os caras subiam na favela dos aranjos Valoriza, valoriza Quer pegar o P1? Valoriza, valoriza, valoriza Vamos, vamos, vamos Oh, limpa a rádio, limpa a rádio Droparam, droparam Montanha da favela, montanha da favela Droparam muito Calma, eu tô acertando Esse aqui é Deus, Dedé, esse aqui é Deus Calma Mano, isso é acelera, velho Baiano, Mikeias Mano, o Baiano matou o Mikeias e todo mundo Vamos lá daqui, vamos lá daqui Trocando tiro aqui na favela dos aranjos Caiu alguém, nossa? Deve ter caído o Baiano, Mikeias Vamos lá, Drac Mano, tava geral no trilho lá, viu Geral no trilho, mano Lá da favela dos aranjos Vem pro vela do laranja alguém, você tá vindo atrás mesmo Tá, 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 calma, calma Despera Não, já sei Vou pegar a trincheira Trincheira, tá Eles tão seguindo? Com emoção, sem emoção Olha a emoção Onde é que foi o último visual? É, na boca da favela dos aranjos Ah, na verdade, desafredo ou desmancho, mais ou menos? Nós tamo aqui nos trilhos do perto do desmancho também Nós tamo aqui nos trilhos do perto do desmancho também Miqueias, Baiano Miqueias, Baiano Deve ter caído, chefe É, deve ter caído Tinha mais alguém com eles no carro, mano Era o... Era o... Era o Ninho Era o Ninho e o Ruxinho Ninho, Ruxinho Nossa, mano Mano, o Ninho eu vi lá no foco, mano Onde eu não sei que tava Essa moto subindo aí no murro é nossa? É, eu, eu Tava aí pra frente aí, mano A vela tá aqui, Zazar O blindado na frente da... Na montanha do... Na esquerda dos laranjas É nosso? Blindado é eu Só caíram, né? Não levou ninguém, não Mano, eu acho que tipo Eles tavam... Os cara fechou a gente Capotou os carros E já escutei o tiroteio, tá ligado? Tinha uns 4 blindados fileirados Um atrás do outro Mano, escuta, velho Quem tá de blindado Não precisa parar Quando for trocar tiro, mano É só passar a resta, velho Cês tão de blindado Cês não vão morrer dentro do carro, velho Só passar o carro Mas é que eu acho que eles deram O pitchzinho neles E eles capotaram, mano Tá tudo certo Você já sabe que eles tão vindo Na maldade de derrubar os carros, hein, mano Cuidado das motos também, hein É Não, vão... Eles não vão largar esse blindado Separado, não Tem que ir blindado contra blindado Eu ainda tinha falado Na rotação dos caras Porque isso aí Era meio óbvio que ia acontecer Eu tô aqui na rodovia perto de Paleta Que no momento os caras botaram por aqui, tá ligado? Só podia estar na Favela do Laranja Onde cês tão agora pra nós juntar aí? Nós tão aqui no... Ô, mano, Paleta A rodovia de 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 Paleta Pode ir na frente da Favela do Laranja, velho Bota os deles laranjas Na frente da Favela do Laranja A rodovia de Paleta A rodovia de Paleta Era bom... Se liga Era bom manter só as motos no ar e deixar o blindado da Mari na... Não, não, não Não, não Tá rodovia de Paleta Só tem blindado pra vocês? Não tem moto não? Não Só blindado Tenta... Tenta prejudicar o carro dos caras aí Por um pneu ou outro Se conseguir, mano Tipo, cortei Tá ligado? Ah, os caras tá aqui na igreja Só toma cuidado Só toma cuidado Sei, a igrejinha... Próximo o sacudo, certo? Aham Só toma cuidado Porque tipo assim... As motos... Eles tão esperando as motos chegarem Eles não vão trofar os blindados Eles tão burros não, tá ligado? Ele leva pra lá ou nem? As motos sim, as blindadas continuam em centro, mano A rotação deles é... Subir palito pelo zancudo, tá ligado? Eles voltam pelo zancudo Ah Puro Tá mais ou menos aonde? Nós montem aí as motos Como é que é? Mais ou menos por onde? Manda logo aí pra mim Mano, pior que o baiano falou assim O máximo que nós vamos fazer É tomar uns tirinhos E o carro sair prejudicado Central, irmão Fica por aí, ele fica a pouco... É porque... Fica por aí... Tchau